Você foi afastada da sua família, viu os seus pais passarem por situações muito peculiares no sentido do sofrimento, viu a sua avó, o seu avô passarem por situações muito difíceis ainda ver e passou por isso tudo aí que você contou e a gente tá aqui falando há mais ou menos uma hora e é óbvio que uma vida não se resume em uma hora, com certeza há coisas aí que doem muito em você e tal, mas ao mesmo tempo é impressionante como você estava no lugar certo na hora certa, é impressionante como pessoas muito grandiosas acolheram você, o que você falaria assim pra vida sobre isso, porque você recebeu o fel e recebeu o mel, não é verdade? Deus, Cíntia, eu acho que Deus sempre age na minha vida, porque as coisas que acontecem comigo, eu falo, só pode ser Deus agindo na minha vida, eu realmente tenho muita sorte, muita sorte mesmo, e não me acabando não, mas é porque eu realmente sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa bem intencionada, é difícil falar assim da gente, né, as pessoas acham a gente arrogante, mas cara, eu tenho tanto orgulho da pessoa que eu sou, porque eu errei muito, já errei muito, eu já fui criticada por várias coisas que eu fiz, mas nunca foi com a intenção de fazer o mal, sempre foi por imaturidade, porque eu precisava passar por aquilo pra aprender e por isso hoje estou aqui, muito mais madura, muito mais sábia, mas sempre foi com uma coisa de, não por mal, foi porque tinha que acontecer mesmo, então acho que é isso, eu sou uma boa pessoa e faço por merecer tudo que me acontece, eu luto, batalho, eu ralo, eu ralo, eu terminei minha faculdade agora, tenho orgulho, paguei 5 anos de faculdade, concluí, agora o objetivo é formar a minha irmã do meio e depois se a caçula e ajudar minha família, ajudar minha família e os brasileiros, porque meu, eu estou no Brasil, eu sou naturalizada brasileira, os brasileiros me acolheram muito bem aqui, desde o ensino fundamental até hoje na vida adulta, o tanto de pessoas que me seguem, que me encontram na rua, que me abraçam, eu sinto o calor humano, o carinho que essas pessoas têm por mim, então o mínimo que eu podia fazer era isso, é fazer o trabalho que eu faço hoje, de defesa da liberdade, contra a censura, de trazer o que realmente é o comunismo, de esclarecer tantas mentes confusas no Brasil. Maravilhosa, se eu tiver, eu não vou ter filho, mas eu queria uma sim, acho que todo mundo que está ouvindo isso, queria uma sim, né?